Já aqui em Itajaí, o sábado foi especial para as meninas da ginástica rítmica, porque foi o encerramento das atividades do ano. Esse festival aconteceu no ginásio Ivo Silveira na Fazenda. Veja! Hoje a gente está em festa porque são 230 crianças hoje no tapete. Tem o projeto Inserir também com os alunos especiais, crianças carentes. Todas as coreografias vão ser baseadas nos desenhos animados, na magia dos desenhos. Então a gente vai fazer como um teatro e a gente vai fazer como música, como movimento, com tudo que a gente puder fazer, mostrando que a ginástica não é só um esporte, é um esporte arte, é uma modalidade diferenciada. Vai ser uma grande festa, acredito que vamos emocionar o público. E festa bonita! As meninas da ginástica rítmica aqui em Itajaí estão mostrando o trabalho. São 230 alunas espalhadas pelos polos da cidade. Muito legal!